A Secretaria de Estado do Combatente da Libertação Nacional se serviço a mútuo com o PNT-L Onde há o teste de DNA para restos mortais, o que é 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 o teste? Secretaria de Estado do Combatente da Libertação Nacional César dos Santos da Silva Meira, cadê? Onde há o teste de DNA para restos mortais, o que é 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 o teste? O Ministério da Libertação Nacional é um ministério em coordenação com a instituição relevante, para melhorar o processo. O Ministério da Libertação Nacional é um ministério da Libertação Nacional e o Ministério da Libertação Nacional. O Ministério da Libertação Nacional é um ministério da Libertação Nacional e o Ministério da Libertação Nacional. O Ministério da Libertação Nacional é um ministério da Libertação Nacional e o Ministério da Libertação Nacional. O Ministério da Libertação Nacional é um ministério da Libertação Nacional e o Ministério da Libertação Nacional.